Eu falo galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês um PEG se puder aqui, mano Tem um tempão que eu não trago essa série, velho, muito tempo mesmo Então já deixa o like aí, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho Eu vou contar até sim que vocês vêm atrás de mim, quem pegar é o outro depois Aí tem que pausar também, beleza? Pra todo mundo ir junto Então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, metinha de like de hoje, 1850 Tamo junto, vambora, hein Ó, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, pode vir É, tem que pegar eu, cê tá ligado, né? Olha pra trás, hein Eu vou acabar com esse carro, vamos filmar Vai nada, cara Acabar com esse carro, vamos filmar Aí eu voando, tá? Alguém tá vendo eu voando Ai, porra, ai, ai Ó, os bichos viram Ui Ai, bate na árvore Titio Magu Oi, titio Magu Oi, tudo bom? Ninguém encostou de me ainda Ninguém encostou de me ainda Esse cara nasceu com a bunda virada pra lê, velho Cara, ó, bateu bem pra ganhar, já bateu duas vezes esse manco Ô, eu bati Eu sou manco, você é mais manco ainda De ter o batido e você não pegou Não, mas eu nem quero te deixar o rapaz começar Que alguém tinha achado que era pra pegar Era eu Que pegou eu É, hashtag Ô, velho, o Tony tá dormindo a bota, velho Vem cá, Marcos Vamos ver, caraca Marcos Nossa, que piora Foi chegando aí, Macola Olha, olha pra esquerda Marcos Você não veste em mim, não, senhor Vai Olha o Tony Eu tô dando olé de todo mundo, velho Olha o Hokage aqui no menu de pausa Vai trocar de carro que eu tô vendo Ô, velho, eu já tenho quantos minutos que eu tô assim Ai, rodei, 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 rodei Ui, errou Alguém tentou, mas errou Eu vou pegar, eu vou pegar Ah, pegou Para, para, parou King pegou, King pegou 5 segundos pro King, hein 5 segundos pro King 1, 2, 3, 4, 5, bora Partiu Pega o King, pega o King Véi, King adentrou nas matas aqui, velho Nossa, o King tá lojão, mano Bateu, bateu Peguei, peguei Parei, parei Ó, para aqui todo mundo Peguei, parei Conta 5 segundos aí Peguei, hein 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5 Cês tão espertos, hein Cês tão... Ai, bati Ui, quase, velho Fui, quase Bati no mundo Ai, bati Sai cortando no meio do matagão todo Duvido cês pegam Não pega não, valeu Tá falando é fome, pô 100 mil, pega a cabeça louca do tio Maia 100 mil 100 mil reais Pega o milhete Ai, rodei Olha o Yades aqui Bati Bati no palo Eu sabia que ele ia passar Ai, o bicho é ruim de roda Ah, o Vini pegou O Vini pegou O Vini pegou Eu fui engatar a ré Demorei Ó 1, 2, 3 Poxi Tá divertido, velho Ô, velho Esse carro meu anda demais, velho Ai, ai Tá muito da hora Ai, Deus Capotou 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 Não pegou Não pegou Antony Não pegou Cadê o Vini? Mano, isso aqui é muito gostoso Véi Ixi Tu gosta de uma coisa gostosa, né? Eu gosto Grande açucarada Larga gostosa Que tu gosta, né? Gosto Tu não gostar não, King Tu não gostar não Olha Olha, velho Não peguei, velho Pegou? Não peguei Não peguei Eu tô na fota dele Eu estou colado na bulanfa dele Ah, eu bati no poste Brassão, hein? Brassão Ele botou na reta Ele botou na reta É, mas aguenta na topada da nossa Aqui, vem aqui o outro de reta É, isso daí mesmo É isso daí mesmo Gostou não Ah, não Aí É, eu tô falando Não aguenta Não aguenta Não aguenta Ih, pegou o Vini, velho Olha, velho Onde é que ele tá, mano Não, o Vini O Vini tá esperto O Vini tá esperto Mano, o Vini tá dando trabalho, velho Tá mesmo É, se você catopar aí Eu pego, hein? Eu tô aqui na esquerda Ele tá só dando voador Eu não sei, viado Caramba, mano Pega o Vini, mano Calma, mano Não, Mike Vou chegar de voador Ele passa o pé no peito dele Nossa, mano Olha os voos Olha os voos carpados Mike Ai, girei Menor Mandei o 360 Nossa Cheguei Olha o Vini ali embaixo E eu passando por cima Caramba, o Vini pega ele Alguém pega o Vini, mano Não é possível, não É porque você sabe De uma feira de fogo É porque você sabe Como é o Vini Não, o Vini O Vini tá com o pendrive, tá? O Vini tá com o RS do Zez, mano Esse carro aí é muito cheatado Ele pegou um carro bom Isso aí, ninguém pensou Eu peguei um carro bom Eu peguei um carro bom Nem ninguém vai pegar o Vini, não, mano Eu vou pegar Mas que o Vini... Eu peguei o Max Que isso, mano? Ele vai atacar a capacidade, ó Ó, era pra eu passar por cima Nossa, eu tô dentro, mano Parei dentro do bagulho aqui O Vini já tá lá do Tládia É E eu ainda tô aqui Eu tô aqui na cidade Vini, na moral aí Dá um sossegado aí, Vini Na moral Pode ser um palco aí Na moral Vini tomou como é o fraternal com chocolate Mano, eu tô saindo da cidade agora Eu também Eu usei a estrategia Não deu, foi logo o TT, safado Meu carro tá dando grau Com nada Aí, Rokage Pega, Rokage Tô indo atrás Tô indo atrás Vou cair em cima da casa, olha Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus Eu bati na casa, velho Mano, o Vini já tá há 4 minutos aí Ninguém pega, velho Que isso, Vini Ó, vai ver o Vini O Vini dando N Todo mundo aí, mano Não, não, na moral, na moral Eu vou pegar o Vini Fazer parceria não, Vini A gente racha aí, ó Quer não? A gente racha A gente racha aí, Vini Mano, ele vai terminar o Vini 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 Tá dando um olhê no seis bonito, mano Não, eu vou pegar, eu vou pegar Vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Vai passar direto Vai Não, Pitbull do outro aí Nada Ufa, ufa Vai lá, deu logo Ele vai tacar pro meio do mar de novo Vê só Na hora que ele tacar, eu vou pegar Vem, tá e acabou lá do novo Pego não, mano Pego não Peguei, peguei Pegou? Pegou? Ele pegou Para aí, para aí, para aí Você tá doido aí É louco Nossa Conta, conta, conta Conta não, tem que chegar todo mundo primeiro Vai Ele espaiou todo mundo aí Vai, pode contar Um Dois Três Três, quatro, cinco Cinco Vai Vem, capo Vai A lavar o Dark agora Olha o infinito Ia, leia O Dark Oi O, oi Como é que você tá? Tô bom Fui, eu sei Sumido, hein Tô nada Tô Tô aqui, pô Pertinho Sempre Sempre Pertinho É Olha lá Peguei Peguei Conta aí Um Três Três Quatro Que isso É sério isso? Ah, quase cheguei Vem, então Vou terminar o vídeo Minife Vai Ai, capotei Fica aí, fica aí Fica aí, pode ficar aí Vou dar TP Não, pegou Ok, peguei Ok, foi o Hokage Ok, foi o Hokage Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Vai Foda Ré do pé 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 Menini Hokage 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 Eu tô aqui Meu amor Véi Olha isso Mano Eu tô junto Ai Ele capotou E Dona e meu olê Véi A capotada dele Eu vi ele rodando Eu vi ele rodando Ui, Batista Capotei de novo Olha o Dark Pegou Não, pegou não Pegou Pegou? Pegou Pegou? Pegou Dois Três Quatro Cinco Nossa Nossa, mano Olha o Dark Foi embora Véi Ah, que isso Olha, mano Por onde que eu passei Nossa Acompanha no replay Que lindo Eu passei entre a árvore e a ponte Ai, eu não peguei Por uma árvore Peguei nela também Peguei nela também Meu Deus Isso tá insano, velho Tá gostoso, mano Cê só tem que tá mais animado Cês tão muito concentrado Todo mundo meio triste aí, né? Não consegue pegar eu É, povo animado, rapaz Eu tô com sete minutos Vai, tá? Pode ter essa Vai tomar uma Vai tomar uma Na bunda depois dessa Ei, Dark Dark Oi, que cansaste Cadê você? Olha pra trás Ih, tá longe ainda Tem que Tem que comer muito motor ainda Ah, meu filho Tem que comer muito motor É Nutella É Nutella Essa parte aqui é horrível, mano Tem umas árvores que querem Outras que não Agora eu tô esperando Porque estão muito nerdinhas aí, velho É, mano Acabou Acabou o tempo Acabou o tempo Eu acho que o maior vitorioso Foi o Vini Pelo tempo Foi o Vini Foi o Vini Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Rapaziada O que vocês acharam do vídeo? Não se esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho É nóis Valeu Fui